Mais um pós-jogo para falar que esse é o terceiro título do Flamengo que foi desperdiçado em mais ou menos um mês. Mas afinal de quem que é a culpa? É totalmente do técnico ou os jogadores também tem parcela nessa culpa? Após a final contra o Del Valle, o Gabigol falou um pouco sobre a partida e sobre o momento que vive o Flamengo. Os jogos que a gente veio fazendo, a gente fez um bom jogo na minha opinião, tivemos três bolas na trave, martelamos até o final, fizemos o gol. E na finalidade fomos infelizes, como eu falei ali, já ganhamos assim e hoje perdemos assim. Óbvio que iríamos ganhar, agora dá sequência com o Carioca e sair vencedores. Como fazer para juntar os Cacos depois de mais uma derrota? Eu acho que o Flamengo é um time muito grande, eu acho que a gente tem que juntar os Cacos como a gente fez hoje dentro do jogo, a nossa torcida se botou contra a gente no final do jogo. E nós demos a resposta com o gol, e na prologação também pressionamos eles para poder fazer o gol, acabamos não fazendo. A gente já teve momentos aqui complicados e no final a gente foi campeão, e agora a gente tem que se unir cada vez mais e também contar com o apoio da torcida para poder vencer o Carioca e vencer os campeonatos que tem pela frente. Agora eu quero saber de você, o que você acha que o Flamengo deve fazer agora? Deve realmente mandar o técnico embora? Deve manter o técnico? Deve confiar no trabalho? Ou não? Comenta aí. Tchau. 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 Tchau.